Não era o momento Que você seria, que um dia eu podia te olhar Com outros olhos, quando menos se espera Dizem que é bem melhor Não tava procurando Mas agora não vou deixar Mas agora não vou deixar Você sair da minha vida Não quero achar a saída Contigo o tempo passa sem sentir Vou te pedir uma chance Ver você todo instante Comigo sua história construir Não era o momento Queria ficar sozinho Um tempo pra pensar Conheço há muito Mas não tinha visto nem O de imaginar Mas agora não vou deixar Mas agora não vou deixar Você sair da minha vida Não quero achar a saída Contigo o tempo passa sem sentir Vou te pedir uma chance Ver você todo instante Comigo sua história construir Contigo o tempo passa sem sentir Contigo o tempo passa sem sentir Legenda Adriana Zanotto